Música Estamos nos aproximando de Yom Kippur, o dia do perdão. A gente pede perdão para os familiares, para os amigos, para Hashem, para Deus, sim. A gente pede o perdão, como a gente fala em hebraico, selichá, mechilá, perdão, desculpa. A gente pede perdão e desculpa, só que a gente esquece também de pedir perdão e desculpa para nós mesmos e entender que a gente também precisa nos auto-perdoar. É muito difícil a gente se auto-perdoar, muitas vezes mais difícil do que perdoar os outros. A gente perdoa os familiares, os amigos, falha ou algum obstáculo, alguma discussão, briga que aconteceu. A gente perdoa, mas perdoar nós mesmos é muito difícil. E se a gente for entender, a literatura da Kabbalah fala que é algo até um pouco arrogante, que é gava, é arrogância, você não se auto-perdoar. Porque se você não auto-se perdoa, o que está por trás desse sentimento, desse pensamento? O que está por trás é o seguinte, como eu falei algo errado? Como eu fiz algo errado? Ué, eu estou me colocando numa posição de perfeito? Que eu sou perfeito? Eu não posso errar? Então por isso que eu não me perdoo. Por que eu não me perdoo? Porque eu não entendo como eu fiz isso. Você não entende como? Porque você é perfeito? Você é Deus por acaso? Não. Você é um ser humano que tem a perfeita natureza imperfeita criada por Hashem. Então, não se esqueça de perdoar você mesmo. Não se esqueça de se auto-abraçar, se auto-acolher. Eu me perdoo e perdoo os outros. E além disso, está escrito na literatura rabínica que se a pessoa fica muito pensando só nas averotas, só nos erros, só nas transgressões, ela acaba caindo numa grande tristeza. E isso também não é bom. A pessoa que fica se martelando só nos seus erros, não é bom. O Arisel fala que a cada reza a gente só faz um vidui, uma confissão de erros. Não fazer mais do que uma em uma reza. Ele diz que se não, é como se fosse um cachorro que ele deita no seu próprio vômito. E acaba se sujando, acaba ficando triste demais. Um vidui, uma confissão por tefilá é o suficiente. Em outras palavras, não dê a mais atenção, não dê excesso de atenção para os seus erros. E mais ainda, não esqueça de dar atenção para os seus acertos, para as coisas positivas que você faz. No Orot Atshuva, escrito pelo Rav, Avraham Itzhak Akoen Kuk, Zechel Tzadik Livrachá, ele escreveu um vidui maravilhoso. Ele falou o seguinte, Só tem vidui de Averot, eu vou escrever um vidui de mitzvot. Só tem vidui de transgressões, eu vou escrever um vidui de coisas boas. No vidui dele consta as coisas boas que a gente faz. Respeitamos nossos pais, estudamos Torá, demos Tzedakah, ajudamos o próximo. Porque a gente também faz coisas boas. Parece no mês de Elul, Roshanah Kippur, que a gente só faz coisas ruins. Está inflacionado demais suas coisas ruins. Mas e as coisas boas? E a própria Tshuva que estamos fazendo? Então, o Rav Kuk quis deixar bem claro na sua obra, Luzes da Tshuva. Faça a confissão das coisas boas também. Dê autoestima e autoconfiança para a sua espiritualidade. Dê amor próprio para você mesmo. E isso que valoriza a sua espiritualidade e te leva para lugares muito mais elevados e transcendentes. Quando um filho ou uma criança fica em recuperação na escola, o ideal não é já falar que ele tirou uma nota ruim ou já falar da recuperação. Vale a pena ter uma conversa construtiva, positiva antes. Filho ou para criança ou professor com aluno, você é muito inteligente, você é muito sábio, você é muito esforçado. Eu acho que você podia tirar uma nota melhor. Vamos chamar o positivo. Vamos primeiro engrandecer os nossos pontos fortes. E automaticamente, a gente também vai ver nossos pontos fracos e poder se desenvolver e melhorar cada vez mais e mais. Que possamos nos perdoar, perdoar os outros, e que também a Shem nos perdoe. E Bezrat Hashem, a gente vai ter um Yom Kippur muito produtivo, que a gente possa aproveitar o nosso jejum, aproveitar as rezas, para Bezrat Hashem, de chatimah tovah. Shana tovah o metukah.